Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e a pauta de hoje vai ser Habitação e Regularização Fundiária. E para contribuir com o tema, vamos conversar com o secretário de Município de Habitação e Regularização Fundiária, Wagner Bittencourt. Secretário Wagner, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, uma boa tarde, um bom dia para todos nós. Estamos à disposição, secretário de Habitação e Regularização Fundiária, uma matéria que tenho bastante, sou muito entusiasta no assunto e estou à disposição para tirar todas as dúvidas da Câmara Pergunta. Secretário, passado dois meses e meio aproximadamente das fortes chuvas que assolaram Santa Maria e várias regiões do estado do Rio Grande do Sul. Como é que estão as famílias ali da Chorupa, da Canário, ali do Morro Xeixela? Como é que estão essas famílias? Todas já saíram dessas regiões que tinham indicação de perigo, de novos desabamentos? Como é que está a situação? Muito interessante a sua pergunta, Matheus, porque nós não temos apenas ali o Morro do Seixela como indicador de área de risco de famílias em situação de vulnerabilidade, de perigo, identificadas através do evento climático do dia 30 de maio. Nós temos também a Santa Tereza, a comunidade Santa Terezinha, e a Vila Bilibil, que são os pontos mais agudos, os pontos mais nervosos desse momento que estamos vivendo, o momento que vivenciamos a partir do dia 30 de abril. Lá do Seixela, conforme você me perguntou, nós temos ali a Rua Canário, nós temos a Nossa Senhora Aparecida, que é a Chorupa, a Rua João Leonel Teixeira, e também temos a Rua da Fonte, ali na Vila Birger. São áreas que estão gravadas como R4, segundo um estudo geológico promovido, feito pela Defesa Civil Municipal, pela Secretaria do Meio Ambiente. E a Secretaria de Habitação, ela entrou fortemente no sentido de buscar salvar essas vidas. O que seria R4, secretário? O R4 é um risco altíssimo à vida, deslizamento, desmoronamento, que é a situação do morro. Essas famílias que estão dentro desse perímetro, dentro desse polígono, digamos assim, dentro desse mapa identificado como R4, a Prefeitura foi até o local, identificou essas famílias, sinalizou que é uma área de risco e, imediatamente, a partir dos primeiros dias de maio, nós já começamos a retirar essas famílias e colocarmos em abrigos ou também famílias ampliadas, pessoas que optaram a não ir para o abrigo foram para outros lares buscar se resguardar. Desde que foi sancionada a Lei do Aluguel Social, o município começou a trabalhar este benefício, que é uma política pública implementada nesta gestão e, com isso, salvamos vidas. Hoje, no dia de hoje, nós já estamos com 231 famílias que saíram da área de risco e estão dentro de um local seguro através, fruto do aluguel social. E o importante é dizer que o aluguel social em Santa Maria não é um mero auxílio. Talvez tenha sido a primeira cidade no país a pagar o preço cheio, o custo cheio do aluguel social. Ele não era um complemento, um auxílio ao aluguel daquela família. Não, pelo contrário, nós estamos pagando o aluguel cheio, num valor de um montante de até 1.200 reais, para que a família venha sair daquela situação de risco, daquela situação ruim e estar num local seguro, graças a este benefício, como eu estava dizendo, uma lei amplamente democrática, porque as famílias estão escolhendo aonde morar, elas estão escolhendo as moradias que estão disponíveis no mercado imobiliário para alocação. Como eu disse, são 230 famílias que o município já recebeu o contrato e essas famílias já estão fora da área de risco. Então, o que eu lhe perguntei, eu me lembro quando a gente entrevistou o senhor para o nosso telejornal, logo dos eventos climáticos, no início de maio, o senhor tinha nos passado para a nossa reportagem que algumas famílias estavam resistentes de sair desses locais. Até por isso que nós conversamos antes do início do programa, o senhor dizia, há toda uma memória afetiva, toda uma relação das pessoas com esse território, com as casas. Todas as famílias já saíram desses locais ou tem pessoas que ainda permanecem nesses locais? Ainda existem pessoas, Matheus, existem famílias que ainda estão na situação, na área, apesar que o risco está congelado, digamos assim, está parado, não houve mais deslizamento nos últimos dias, apesar de ter atualizações de vários estudos que apresentaram que houve novas movimentações no morro, muitas famílias já saíram. As que ficaram, por exemplo, Rua Canário, nós já removemos 110 famílias da Rua Canário. 110 famílias da Rua Canário é um grande número. Por quê? Porque a Rua Canário são 130 casas identificadas. Então, das 130, nós já removemos 110. Essas 110 já não estão mais na situação de risco. A nossa conversa inicial, quando eu me referi que existia uma resistência, eu acredito que a gente conseguiu dissolver boa parte dessa resistência. Infelizmente, algum desserviço foi feito na comunidade, que as famílias deveriam ficar ali, resistir à pressão pública, à prefeitura, porque existia um outro plano. Ele caiu por terra, não existe nenhum plano por parte do município, não existe nenhuma intenção de reaproveitar aquela área para algum outro tipo de empreendimento. Muito pelo contrário, nós estamos falando desde o início dos eventos climáticos, da tragédia. Nós estamos falando que nós vamos devolver aquelas ruas para o morro, que ali não tem condições de habitabilidade. Aquelas áreas são áreas suscetíveis a novos deslizamentos, são áreas de preservação permanente, são áreas de risco, são áreas onde a urbanização é quase que impossível de acontecer. Então, não há por que o município ficar gastando com um serviço que ele não consegue chegar. É quase que inexequível fazer uma infraestrutura devida levar um serviço condizente de qualidade às famílias, dada a situação, a geografia daquele local. Essas famílias que ainda estão resistindo, eu acredito que está, sim, relacionado hoje a essa questão deste apego com o local. E a gente entende perfeitamente, as famílias cresceram, a pessoa nasceu, ela cresceu, ela constituiu nova família, ela se transformou numa família naquele local, filhos. E é difícil, sim, realmente largar. Eu ouvi relato de uma senhora me dizendo assim, ó, todas as árvores que estão no entorno da minha casa fui eu que plantei. É difícil virar as costas para esse local, que certamente foi um local de grande afeto, um local de grandes conquistas, de alegrias, mas hoje está claro que ele não pode ser mais perpetuada, esta ideia dada aos acontecimentos, a situação. Então, com isso, essas famílias estão saindo. E sim, existia essa resistência, mas eu já enxergo ela dissolvida e é uma questão de dias para que a gente venha fazer a remoção total das famílias nessa situação do morro. O senhor recentemente falou agora, no início da nossa entrevista, sobre a questão do projeto do aluguel social, que foi aprovado aqui na Câmara, um projeto de autoria do Executivo que foi aprovado aqui na Câmara, que destina para o período de até um ano, 12 meses, o valor de R$ 1.200 para o aluguel, para o IPTU e para outras questões. Tem chegado aqui na Câmara, e nós temos escutado algumas pessoas reclamando dessa relação com as imobiliárias, que estão tendo alguma dificuldade. Chegou para o município, através disso, alguma questão nesse sentido? Está tendo alguma dificuldade, alguma reclamação? Como o município está agindo nessa questão? Então, nós... Mercado, isso é uma questão de mercado, é um negócio de mercado. Muitos proprietários não quiseram aderir, proprietários de imóveis não quiseram aderir ao aluguel social, e é um direito, nós não temos como obrigar as pessoas a dispor os imóveis para alocação, mas, considerando que em dois meses, pouco mais de dois meses, dois meses e meio, nós já conseguimos remover 231 famílias, eu considero como uma resposta rápida, um programa eficaz, um método satisfatório, é um case de sucesso, eu acredito que o aluguel social hoje no município. Chegaram, sim, alguns problemas, chegaram, mas é nessa ordem, nós não temos como obrigar o proprietário a não alocar o imóvel para fins de aluguel social. Contornamos muito disso, algumas imobiliárias foram resistentes, dada a argumentação que o proprietário não queria. O município adotou um programa, uma espécie de um programa, uma alternativa, dentro da página do município, ali no site da prefeitura, onde o proprietário que não está vinculado a alguma imobiliária, ele pode credenciar o seu imóvel para ser locado aos beneficiários do aluguel social. Hoje, existem cerca de uns 40 imóveis disponíveis no nosso sistema, as pessoas estão procurando o aluguel social e a gente fornece esse link onde a pessoa, o beneficiário do aluguel social, ele pode acessar, é um link exclusivo, ele não é algo público, nós não estamos tornando público, até porque não é uma função do município e tampouco da Secretaria da Habitação, mas o interessado ali, que fez o requerimento, o interessado pelo aluguel social que está gravado como um beneficiário, melhor dizendo, o aluguel, ele tem acesso a esse conteúdo e acaba escolhendo, optando ali a sua moradia, firmando o contrato, devolvendo para o município uma cópia do contrato e a gente acaba providenciando o pagamento do aluguel. Ele não será apenas por 12 meses, nós já estamos nos programando para isso, já existe essa previsão legal, que enquanto não houver a provisão de habitação para o locatário, para o nosso beneficiário do aluguel social, ele seguirá garantido, salvo através do benefício, por quanto tempo for necessário. Esse é um ano eleitoral, o ano que vem teremos um novo prefeito, uma nova prefeita aqui em Santa Maria e, bom, nada garante também que o novo prefeito possa dar sequência ao aluguel social. Mas a minha pergunta é no sentido, enfim, mesmo que se prorrogue por mais 12 meses, o que o município, o que a atual gestão está pensando em dar de fato, em conseguir de fato uma moradia para resolver de fato o problema das pessoas, as pessoas terem a escritura, terem a sua casa em uma outra região do município, uma região segura? O que está sendo feito nesse sentido? Bom, Matheus, eu queria fazer uma correção, tá? Há, sim, dispositivo legal e o novo prefeito, a nova prefeita, ele deverá seguir porque é um compromisso do município, não é um compromisso da atual gestão. Isso é um problema que aconteceu dentro do município e, seja lá o prefeito que for, a prefeita que for, ela vai ter que dar continuidade a esse processo, a este programa do aluguel social, porque, caso contrário, o município vai estar sendo responsabilizado se ele vier a abandonar o programa que o próprio município criou. Então, perpassa as questões de governo, de momento eleitoral e isso eu quero tranquilizar a comunidade que, sim, o aluguel social vai continuar independente do resultado dessas eleições, as famílias estarão garantidas pelo tempo que for até que o município venha prover habitação. E te respondendo, Matheus, já estamos trabalhando um processo amplo da compra assistida, já existem casas credenciadas através do site da Caixa Econômica Federal e o município irá operar a compra destes imóveis em diversas áreas do município, não existe hoje um loteamento em andamento ou um empreendimento habitacional que esteja em andamento e lá o município irá comprar aquelas unidades que estão prontas, estariam em estoque. Não, não é isso. As famílias, proprietários, melhor dizendo, de imóveis de até 200 mil reais dentro do município de Santa Maria estão cadastrando no site da Caixa Econômica Federal essas moradias para que o governo, tanto o federal quanto o municipal, possa estar efetuando esta compra. Esta forma de seleção está sendo minutada, será através de portaria ministerial nos mesmos moldes do programa Minha Casa Minha Vida, eu acredito, eles estão atualizando essa forma, essa documentação, para que possa ser feito o encaminhamento, mas que isso é certo, que já é realidade, que irá acontecer a compra assistida. Fora a compra assistida, o município também trabalha a aquisição de moradias, existe uma possibilidade de recurso, uma realidade, na verdade, não é uma possibilidade, de um recurso proveniente do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que é um dinheiro que já está em poder do município, nós estamos operacionalizando a forma de começar a comprar essas moradias. Logicamente que existe um trabalho conjunto com a Caixa Econômica Federal que está avaliando os imóveis ofertados, existe uma comissão técnica, engenheiros da Caixa, que vão avaliar este imóvel, as condições que este imóvel pode ser ele novo ou usado, e no caso do usado, ele tem que estar em condições para que o município possa comprar e fazer a entrega às famílias que estão no nosso cadastro. As famílias são famílias atingidas pelo evento climático do dia 30 de abril e estão dentro do nosso cadastro do aluguel social. Por que nós estamos gerenciando via aluguel social? Porque é o problema real, é o problema que realmente foi avaliado através dos laudos geotécnicos, das áreas de risco, de deslizamento, desmoronamento, e também aquelas famílias que foram acolhidas nos abrigos municipais durante um bom tempo, cerca de 30 dias. Teve famílias que ficaram lá no CDM, inclusive, essas estão já garantidas pelo aluguel social e serão, no momento agora oportuno, também garantidas com a compra assistida. Secretário, quantas pessoas hoje, muito para além das famílias cadastradas pelo evento climático, quantas pessoas hoje em Santa Maria estão cadastradas na secretaria que necessitam de uma habitação, não têm uma habitação? Perfeito. Nós temos um cadastro de habitação, no qual inclui todas essas famílias que estão hoje atendidas pelo aluguel social e estão nas áreas de risco. O nosso cadastro de habitação aponta 3.400 famílias cadastradas. Essas famílias estão dentro do cadastro de habitação e elas configuram de um a seis critérios de seleção. Esses critérios são critérios que hierarquizam a questão do encaminhamento das famílias. Quanto maior o número de critérios, mais chance a pessoa tem de ser atendida rapidamente. No caso do programa Minha Casa Minha Vida, que é importante destacar, nós estamos trabalhando uma adesão de 340 moradias via o programa Minha Casa Minha Vida, que não tem nada a ver com uma compra assistida. Isso nós já vínhamos trabalhando desde o ano passado. O município habilitou ali a adesão da possibilidade de construção de 500 moradias. Foi selecionada em novembro, em 340, a situação de calamidade nos trouxe um diferencial e o governo federal sinalizou que poderíamos contratar as outras 160 que foram indeferidas ainda no ano passado. Então, nós voltamos a trabalhar o número, o indicador de 500 moradias através do programa Minha Casa Minha Vida, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. Para isso, esse cadastro já está valendo. É um cadastro que nós já vínhamos trabalhando. Há de se destacar também que o município, a Secretaria de Habitação, nunca deixou de cadastrar famílias por necessidade de habitação, mesmo durante o período de pandemia. A Secretaria de Habitação esteve lá aberta, recebendo famílias com a necessidade de moradia. E foi uma decisão muito importante dentro desse período, via administração municipal. Por quê? Porque nós precisávamos, passado a pandemia, saber o tamanho do problema. E, quando foi aberta a possibilidade do município aderir ao programa Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos uma resposta pronta. Qual era a nossa demanda? Qual era a nossa necessidade? E estamos trabalhando, seguimos trabalhando nessa situação da implantação do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Santa Maria, que é uma política pública muito eficaz. Já temos resultados em Santa Maria. Como eu estava explicando, eu estou há 12 anos na habitação municipal. Nós já entregamos alguns empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Então, é uma política certa, uma política certeira. Ela traz resultados. E a prova é que existem em Santa Maria hoje quatro empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, que atendeu cerca de 1.800 famílias. Então, vamos continuar nessa mesma linha, porque aquilo que está dando certo, a gente tem que dar continuidade. Pois é, o que eu ia perguntar é o seguinte, o senhor falou dessas 340 mais 160, em torno de 500 casas, através do governo federal do programa Minha Casa Minha Vida. Como é que está isso? Qual é a perspectiva da área para a construção? Serão em mais de uma área? Será um lote só? O que o governo está organizando, juntamente com o governo federal, para efetivar de fato? Legal, legal, Matheus. Nós temos uma área destinada a esse provimento habitacional de 340 unidades. Dada a situação das chuvaradas, das enchentes, nós também temos uma outra área que vamos objetivar em construir as 500 áreas, não mais naquele local, que primeiramente nós tínhamos destinado a 500, e a aprovação veio de 340 naquele local lá. Foi sugerido que fizéssemos um remanejo, dada a situação ambiental, e nós temos uma outra área dentro do município que comportará então estas 500 moradias. Nós já iniciamos as tratativas com o governo federal de trocar este objeto, porque como já foi feita a adesão, já foi credenciada, agora nós estamos solicitando essa troca deste objeto, deste convênio que o município tem, com o governo federal, para daí sim providenciar as 500 moradias. Então elas serão as 500 moradias no mesmo local. Já é um local no município pronto para isso. Era uma carta na manga que a Secretaria da Habitação tinha para um outro empreendimento, mas dada a situação nós vamos então aproveitar o momento e ofertar esta área para a implantação das 500 moradias do Minha Casa Minha Vida. Tem como divulgar que local é esse? Tem, é um local conhecido nosso, é aqui as margens da belíssima avenida perimetral do Ivo Loxáister, no bairro Divina Providência. A imagem do local é sensacional, porque a avenida já está pronta e nós estamos com a área paralela à avenida ali aguardando essa implantação agora do Minha Casa Minha Vida. Vai ficar algo muito interessante. E esse cadastro, esses beneficiados serão dentro desses 3.400 famílias que estão cadastradas e aí haverá uma criterização, não é? Exatamente, exatamente. O cadastro do Minha Casa Minha Vida é o cadastro de habitação. Essas 3.400 famílias estão parametrizadas para o programa Minha Casa Minha Vida. Logicamente que aí nós vamos descontar aquelas famílias que estarão garantidas através da compra assistida. Além dessas regiões que nós abordamos agora, a Chorupa, Canário, enfim, e outras que o senhor citou aqui, que foram mais atingidas, de certa forma, por conta das fortes chuvas do final do mês de abril e início do mês de maio, Santa Maria deve ter outras regiões que também são regiões de risco. É um município cercado por morros. Como é que o município está atuando para, de repente, prevenir, dirimir possíveis problemas como esses que aconteceram num outro momento? Então, Matheus, o que eu penso, falando de forma muito clara, as pessoas também não devem se colocar em situação de risco. Por exemplo, nós estamos combatendo muito forte a questão de ocupação de áreas de risco, áreas de preservação permanente. Muitas vezes essas áreas são objetos de grilagem. É um assunto polêmico, é um assunto delicado de tratar, mas ele precisa ser tratado. Por quê? Porque nós temos muitas situações, muitas situações que as pessoas acabam ocupando as áreas para grilagem. Elas ocupam um dia, consolidam, pleiteiam lá uma ligação de água e luz, muitas vezes através da via judicial, porque o município acaba indeferindo o pedido de ligação de água e luz em áreas de preservação permanente, ocupações irregulares, áreas clandestinas, esses parcelamentos de solo clandestino. O município acaba indeferindo esse pedido justamente para não promover esse crescimento desordenado, para que as famílias não venham estar em situação de risco ou de deslizamento ou de alagamento. Mas, muitas vezes, acaba sendo surpreendido com uma ligação de água e luz, através de uma decisão judicial. As pessoas acabam se instalando nessas áreas. Nós estamos, já há algum tempo, numa ação muito forte, num processo de regularização fundiária, num amplo processo de regularização fundiária dentro do município, para que venha ter diretrizes de como resolver esses problemas. Mas, sempre o nosso chamado é para que as famílias não se coloquem em situação de risco, porque o município é certo que não tem perna, equipamento, para 24 horas estar monitorando essas áreas. Teve um caso engraçado, esse final de semana. No sábado, eu recebi um comunicado que uma família estava se instalando as margens do Rio Vacacaí. Prontamente, pedi para que a guarda municipal e a fiscalização fossem até o local e coibisse esse ato. Por quê? Porque a pessoa se coloca numa situação de risco. É certo. Nós já retiramos dezenas de famílias das margens do Vacacaí. Por que agora a pessoa vai se instalar novamente no local? Muitas vezes a pessoa se instala na situação de risco e não procura a Secretaria da Habitação. Porque se ela tivesse que procurar a Secretaria da Habitação e, dada a gravidade da situação dela, nós já estaríamos buscando um encaminhamento, uma solução desse problema, atualizando o cadastro. Só que não poucas vezes a pessoa, nós chegamos no local, a gente faz a abordagem ali para poder identificar quem é a pessoa, qual é a situação e a pessoa não possui nem cadastro. Então, assim, ela acaba se colocando nessa situação de risco. E nós não podemos brincar com essa situação de risco. Seja ela deslizamento, enchente, alagamento, essa situação precisa ser controlada. E não só o município tem que fazer a sua parte, mas a família também não deve se colocar. Nós vamos seguir, o município vai seguir fiscalizando essas áreas e tentando, buscando estancar de todas as formas esse crescimento desordenado. O crescimento desordenado não é ruim só para a pessoa, para a comunidade, é para toda a cidade. No momento que o município tem que dispor de um gasto, e geralmente isso é um gasto, ele está fora do planejamento, para corrigir problemas de ordem urbanística, ele acaba movimentando o dinheiro que é de toda a cidade para resolver um problema de uma situação clandestina. Então, é muito importante que, antes de qualquer tipo de ação, o interessado procure lá o suporte da Secretaria de Ação para que a gente venha trazer essa clareza, esse ensinamento, essa direção mais correta, mais assertiva para essas famílias. Secretário, obviamente, o senhor tem razão na questão da segurança. É muito importante as pessoas estarem em área de segurança, enfim, outras questões que o senhor coloca. Mas, assim, o senhor fala que muitas pessoas, por exemplo, são grileiros, ocupam uma área para depois negociar e assim por diante. Mas a gente vê uma real demanda também da população por habitação, não só aqui em Santa Maria. Em todo o Brasil, a gente pode dizer. Um cálculo rápido aqui. São 500 casas, pelo Minha Casa Minha Vida, que virão um número considerável de habitações. E nós teremos ainda, no cadastro da Secretaria, 2.900 pessoas no cadastro, que não vão ser contempladas nessas 500. Então, existe uma demanda muito grande por habitação. As pessoas, muitas vezes, não têm outra necessidade a não ser ir para uma localidade, porque elas não têm onde morar. Então, existe essa situação também? Acho que a prefeitura é sensível com isso também. Existe, existe. E, Matheus, lá no início da conversa, eu falei que eu sou um entusiasta dos assuntos, sou um estudioso da matéria, eu gosto disso, eu respiro habitação popular, respiro habitação, gosto demais disso e estudo muito, só para reforçar. Na tua conta rápida, é excelente o teu cálculo, e é verdade, é um fato, é um indicador. Mas, se voltarmos na história, lá no regime militar, surgiu o Banco Nacional de Habitação. E é inegável que os BNHs refizeram, ou mudaram, melhor dizendo, o cenário da habitação no país. Santa Maria mesmo recebeu diversos BNHs, conjuntos habitacionais, que resolveram um problema de habitação. E o BNH não resolveu o problema de habitação. Vieram as COABs, espalhadas no Estado do Rio Grande do Sul, em todos os estados da Federação Brasileira. Não resolveu o problema de habitação. Veio os programas de arrendamento, vieram os programas de arrendamento residencial, o PAR. Aqui em Santa Maria, são cerca de 11 empreendimentos do PAR. Não resolveu o problema de habitação. As COABs em Santa Maria, tem 5 COABs em Santa Maria. Após o PAR, veio o programa, o PAC Pro Moradia. Nós temos exemplos aí do Brenner, do Cipriano, da Lorenzi, da Ecologia. Não resolveu o problema. Veio o programa Minha Casa Minha Vida. Entregamos cerca de 2 mil moradias através do programa Casa Minha Vida. Não resolveu o problema da moradia. É um problema crônico. É um problema que ele precisa ser enfrentado, talvez, não só no âmbito municipal, mas no âmbito federal, de uma outra forma. Só que esta forma, ela não é mágica. Infelizmente, não existe um cálculo exato para resolver. Existem exemplos a nível de país, a nível de mundo. Por exemplo, Singapura. Singapura, na década de 80, se não me falha a memória, destinou 80% das moradias existentes no território daquela nação de origem do Estado. O Estado bancou esses imóveis. Resolveu o problema? Talvez tenha resolvido lá, da forma que foi pensada. Mas, aqui, na nossa realidade, hoje, uma moradia popular, ela tem um cálculo aproximado de 200 mil reais. Tu projetar uma moradia, este é o custo. Não, Wagner, secretário, eu vou lá com 30 mil, eu construo. Talvez a pessoa, o CPF, consiga construir com 30 mil reais uma habitação, com 50 mil reais uma habitação. Aonde? De que forma? Regular? Com habite-se? De acordo com as normas de construção, com as normas de habitação? Provavelmente não. Então, quando o município vai prover habitação, ele tem que seguir todo o rigor da lei. E isso é um custo. Ele é um dinheiro que... É um dinheiro pesado, é um dinheiro grande. O ideal seríamos prover habitação para todo mundo em Santa Maria? Logicamente. É um sonho? É um sonho. Eu, enquanto secretário da habitação, logicamente, se soubesse hoje o caminho, Matheus, para buscar mais 2.900 moradia, eu ia trilhar esse caminho. Mas não sabemos como trilhar esse caminho. E eu também não sei se vai resolver o problema. Então, é uma questão conjunta. Nós vamos ter que pensar melhor isso. Penso que, primeiramente, o município, em termos de território, tem que cuidar do seu território. Tem que ver como que vai prover habitação para que não venhamos ter problemas futuros. O caso de, por exemplo, Canoas. Canoas, o Matias Velho, que foi praticamente todo ele alagado, é uma região regular. É uma região regular. Foi regularizado infraestrutura, serviços, equipamentos. Entrou água. Então, tem que ser pensado isso daqui para frente? Tem que ser pensado, sim. Como pensar? Bom, aí são muitas mãos. É um assunto multidisciplinar para que nós venhamos ter uma solução e não definitiva. Eu penso que essa solução, por mais que a gente venha a trilhar, ela ainda será uma solução paliativa. Matheus. Secretário, estamos chegando ao final do nosso programa. Somos limitados pelo tempo. Mas, deixo aí um espaço para as suas considerações finais sobre a temática. É uma alegria muito grande estar participando, mais uma vez, nessa Casa Legisladora. Tenho muito prazer em estar aqui com vocês. É um serviço que muito nos ajuda, porque, quando a gente pode falar de habitação, tem um veículo desta forma para trazer, para atualizar a nossa comunidade. É muito interessante. Seguimos na Secretaria de Habitação fazendo esse trabalho de atender, de acolher as famílias, buscando mitigar o máximo do problema da nossa comunidade. Estamos, sim, com essa resposta rápida do aluguel social em relação às famílias que foram atingidas pelo evento climático do dia 30. E também trabalhamos, não paramos de trabalhar em nenhum momento os processos de regularização fundiária dentro do município. Nesses dois meses e meio que nós removemos 231 famílias da área de risco para o aluguel social, nós fizemos três entregas consecutivas de diferentes áreas do município, entregas de matrículas, processos de regularização fundiária que foram protocolados no município através das comunidades, foram feitas todas as análises, o manejo técnico para a Secretaria de Habitação, aprovado, levado a cartório e a entrega do título de propriedade àquelas famílias que estavam lá aguardando por 15, 20, 30 anos esse direito, essa segurança da moradia, essa segurança jurídica de ter a propriedade de um imóvel. Então, a gente segue nesse trabalho de forma muito forte, muito ampla. São cerca de 51 áreas hoje em processo de regularização fundiária que estão em andamento. Nós já regularizamos mais de 73 áreas dentro do município. Sem sombra de dúvida, Santa Maria é uma cidade que mais regulariza no Estado. A prova é que existem mais, cerca de 11 mil títulos já entregues. Vamos continuar. Estamos à disposição lá na Secretaria de Habitação para qualquer dúvida em relação aos nossos telespectadores, nossos ouvintes que queiram saber mais sobre regularização fundiária, sobre habitação popular. Podem nos procurar lá, que será um prazer poder estar atendendo a todos. Está certo, secretário. Mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter aceitado nosso convite. A gente sabe que a agenda não deve estar fácil, né, com tudo que vem acontecendo. Mais uma vez, muito obrigado. Também agradecemos a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva e a você que está nos acompanhando até esse momento. Importante destacar que, além do Câmara Entrevista, você pode acessar a programação da TV Câmara assistindo o canal 18.2 e também no nosso YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Ficamos por aqui e até o próximo Câmara Entrevista. E até o próximo Câmara Entrevista.